Você vai tirar foto? Não tira, não é? Vem pra cá, velho. A Maria chama muita briga, fala aí, Carmelho. Hey, bro! Ai, que susto! Será que é gostoso isso aqui? Ok. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Como eu sei que vocês gostam muito quando eu trago vídeo assim, no estilo vlog pra vocês, então já deixa o like aí embaixo, também se inscreve no canal se você não for inscrito. Muita gente assiste vários vídeos no canal e não é inscrito. Então confere, olha aí embaixo, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. O legal é que a gente começou um vídeo, a Camila apareceu. O que você tá ouvindo esse? Eu tô. When is the real, my best friend? Como é que é o nome dessa? É country, né? É country. Ó, é o nome da música? Da mulher que canta. A Camila tá intro... É cultura, né? E é o seguinte, tô gravando pique num vlog, porque eu ia... Meu Deus do céu. O que aconteceu? A gente vai no mercado agora comprar algumas coisas, que eu quero fazer um vídeo com vocês, que é tudo que vocês comerem eu vou pagar. Então além de vocês comerem, vocês vão ganhar dinheiro, entendeu? Ó que maravilha. Eu vou comprar lasanha. É, lá a gente vê o que vamos comprar, porque eu vou ter que pagar. Vamos chamar o Henrique e a Mariene, porque tá os dois aqui na mansão. Henrique, Maria! Henrique, vem cá. Vamos ali no mercado agora, porque eu quero fazer um vídeo. Tudo que vocês comerem eu vou pagar. Então vocês vão comer, graças. O que você acha, Maria? E no mesmo que eu vou pagar a conta do caixa, ele vai pagar pra gente em dinheiro. Isso, tipo assim, vai ter Big Mac, por exemplo. Aí vocês comem o Big Mac, comeu o Big Mac e usou 10 reais, entendeu? Vocês vão comer e ganhar dinheiro. Caramba, que difícil. Alguém falou em comida? O AD de AD apareceu, né? Não, o AD não vai participar não. Porque se o AD participar, eu vou ficar pobre, mano. Porque o AD come demais, bro. Henrique, fechou? Então bate, Death for Haters. Dab, bro. Bate Camilation. Dab, bro. Batman e Anderson. Death for Haters, bro. Todo mundo preparado? Mano, AD, o que você tá fazendo aqui, AD? Eu quero comer também. Mano, o AD tava lá atrás. Foi eu falar de comida, que ele apareceu aqui do meu lado. Comida, é bom, é de graça ainda. Não, e ganhando dinheiro, você entendeu isso? Não, quer comer, mas vai ganhar dinheiro? Não, não fez nada, porque eu tinha acabado de comer, ele vem com essa ideia. Eu também. Eu só almocei. Ele fez de propósito. Calma aí, você tá com fome, Henrique? Ah, sempre tô, né? Você tá com fome, Maria? Você tá com fome, Camila? Mas eu posso adquirir agora. Você tá com fome, AD? Depende, quanto é o valor que vai ganhar? Meu, é assim. Ó, só, calma aí, eu nem expliquei pra galera do vídeo também, nem expliquei pra vocês direito, certo? Vão ter várias comidas em cima da mesa e cada comida vai ter um valor. Aí você fala, quero comer a batata frita, você come a batata frita e ganha o devido valor. Ah, então eu tô com muita fome. Entendi. A gente determina o valor? Não, o valor já vai estar escrito na comida, entendeu? Tipo, batata frita, ganha tanto. E aí vocês escolhem o que quer comer. Porque, por exemplo, às vezes um lanche muito grande é 10 reais. Aí você fala, pô, se eu comer um lanche muito grande, vou ficar cheio e vou ganhar 10 reais. Às vezes vale mais a pena comer 3 batatas, cada batata vale 5. Aí você ganha 15 reais. Meu, a gente parou em um mercado, só que eu e a Maria, a gente errei em ser expulso do mercado. Então a gente tá indo pra outro mercado andando agora. Porque o mercado antigo a gente já foi expulso. Sabe o que eu tô pensando? A gente já foi expulso desse aqui que a gente tá entrando agora ou não? Não. Certeza? É mais de boa esse, não é? A gente já veio aqui outras vezes, né? Já. Eu não sei o que eu vou comprar ainda, tá? E ó, pensa uma coisa, quem vai comer é vocês. Eu gosto de coisa com calabresa. Então, vocês escolhem o que vocês vão comer. Só que assim, vai ter uma ala só de congelados, uma ala só de bebidas. E aí vocês têm que pensar em coisas que não enchem tanto. Porque quanto mais vocês comerem, mais dinheiro vocês ganham. Já achei. E aí a ala que eu quero, ali. O quê? Vamos vindo, vamos vindo. Se você ainda deixa, quer uma palha de ala, a barriga dele durou. Ah, é de cocô. Essa aqui. Essa aqui é a ala que eu quero. Tá, eu acho que pode ter uma ala de chocô. Maria, o que é isso? Calma. Caraca. Cada barra é 10 reais. Não, não. Cada barra é 2 reais. Uma barra é muito fácil. É difícil. Então quer dizer que tudo que você quer a gente comer é igual um doido? Não. Por exemplo, você escolhe o que você quer comer. Se você quiser comer muito, você come muito. Ah, João, eu quero comer só uma barra. Você já come só uma barra. Você já vai ganhar a barra de graça e mais um valor. Mas eu quero dois. Quero muito dinheiro e muito dinheiro. Mas aí vai ser de vocês. Eu acho que a gente tem que levar chocolate com as da estanca. Por quê? É chique, ó. Mas é quanto o preço? 8 reais. 7,99. A Maria, a Maria, a gente tem um do preço, né? Milka, não. Não, não, não. Vai ser chocolate mais barato. Não, não. Você falou pra gente que a gente podia escolher o que a gente quiser. Exemplo, chocolate. É uma coisa que você escolheu. O valor, eu vou pegar o mais barato. Esse povo tá demais. Além de comer de graça, além de ganhar dinheiro, eles querem comprar as coisas mais caras do mercado. O quê? Se a gente for comprar as coisas pra comer, se é coisa ruim, é melhor não participar. Ah, então não participa. Porque assim, você vai deixar de ganhar dinheiro. O intuito desse vídeo não é comer. O intuito desse vídeo é faturar grana. Quem mais faturar, ganha no final. Então beleza, eu quero isso aqui, João. Pode pagar por ele. Isso daí, eu acho que é muito pequeno. Calma aí. Não começa, não começa. Não, por ser pequeno, um bolinho desse, eu acho que um real. Comer um bolinho, ganhar um real. Então, gente, eu nunca vou ganhar muito dinheiro. É, tipo assim, comer um hambúrguer inteiro, pode ser 10 reais. Por aí vai. Você entendeu, né, Henrique? É isso. Galera, a gente não pegou nenhum carrinho. Vamos lá pegar um carrinho, vai. Vamos fazer as coisas certas. Olha, o João. Oi. Eu vou ganhar quanto se eu comer um desse inteiro? Não, um desse inteiro eu dou 20 reais. O que, mano? João, João. Ah. Eu ia sair. Não, mas aí vocês estão querendo se divertir. Como é? Não. Vamos. Não é divertião. Não, não, não. É um desafio. Isso aqui é um challenge exclusivo, bro. Pra mim, isso daí já tava virando ladainha, entendeu? Não, não. É um challenge do Death for Haters. Bro, vamos pegar um carrinho. Alguém pega o carrinho. Cadê? Calma aí. Acho que é lá fora. Meu, a Camila é viciada em ficar girando o alho. Olha isso. Mas é mais gostoso. É muito bom. Gente, vamos comprar as coisas do vídeo. Para de ficar girando o alho. Só mais uma. A Maria faz, ó. Pode puxar? Vai. Fala sério. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer tudo certinho. Tira a mão, Adê. Ó, um bolinho. Dois. Vamos pra cada um. Três, quatro, cinco bolinhos tem ali já. Então, ó. Cinco bolinhos já estão ali. O que mais a gente pode pegar? Eu acho que salgadinhos também. Não, vou pegar o bará. Aqui, ó. Ó. Olha que... Só que cada salgadinho que você comer, você vai ganhar cinco reais. Aí, com cinco reais, você vem e compra o seu salgadinho caro. E se for ruim? Não, mas aí é com vocês. Ó, o Adê tá pensando no dinheiro ali, ó. Eu acho que o Adê vai ganhar esse desafio. Porque, assim, sinceramente, o Adê come até pedra. É verdade. O Adê come tudo mesmo. O Adê come pedra. Então, vai. Vamos pegar mais coisas. Mais coisas, vamos. Ó, Danone de morango. Cada um que comeu um, ganha um real só, eu acho, o Danone, viu? Ah, não. Valei dois reais. Dois reais? Cada Danone, dois reais. Fechou. Cada Danone, dois reais. É cinco reais também. Não, não. O Danone é dois reais. Salgadinho é cinco reais. E o bolinho, dois reais também. Se não quiser tirar foto, não tira. Vem pra cá. Você é louco. Dois anos. Ela tirou com vocês? Não, mano. Foi, me pediu pra tirar foto e depois não quis tirar mais. Eu consegui gravar só o final. Mano, a gente tá com as compras aqui. Aí, na hora que a gente foi sair do mercado, chegou a menina, tirou foto com o Henrique. Mano, o problema é que eu não sei o porquê que a Maria chama a briga assim desse jeito. Juro. O que aconteceu? Foi bom. Porque, na verdade, foi você. A Maria jogou água em mim. Mano, deixa eu explicar o que tá acontecendo. A Maria chama muita briga. Fala aí, Camila. Verdade. Nossa, é no shopping, aqui. A Maria chama muita briga. Só pra vocês não estão entendendo nada, a menina chegou pra tirar foto com a gente. Aí, na hora que a menina foi tirar foto com a Maria, a menina pegou e falou assim. Ah, não, não quero tirar foto com a Maria, não. Do nada. Aí a Maria falou. A menina tá fazendo com a mãe dela ali, ó. Tá olhando pra Maria. Tá olhando. Antes ela tava com chichando e olhando pra Maria. Ela veio assim, ó. Ai, não, com você não. Aí a Maria só pegou e falou. Oxe, não quer tirar foto comigo, não tira. Aí eu falei, mano, que menina estranha. E ela nem tirou com o Henrique, né? Ela veio pra tirar, ela só quer causar. Só quer causar com a Maria. Mas agora a Maria também não segurou a linha, não. Ela falou, não quer tirar, não tira. Sai, macho. É, não deu mole pra menina, não. Mano, a gente tava ali na porta. Tanto que a gente ia até comprar umas coisas. Porque a gente quer fazer um guacamole. E agora a gente nem vai voltar lá pro mercado. Gente, vamos no mercado que expulsa a gente gravando. E agora? Nossa, é verdade. Mas eu também não quero voltar lá. Não, não vou não. A menina tá lá com a mãe dela. Vamos pro outro mercado, mano. Esse tá bom? Tá perfeito. Esse aí tá até estragado, viu? Que estragado. Tá bom pra guacamole. Não, vamos ver. Mano, escolhe um bom, mano. Mano, eu sei. Isso é de limão também, limão. Ele desse jeito faz guacamole. Ele verde faz guacamole. É, eu já... Alguém tirou a deda aqui. Você chamou a deda? Você chamou a deda? Eu não chamo a deda. A pessoa fala. Mas você tá estragado? Meu, escolhe aí. Eu não sei, Camila, escolher o abacate. Também não sei. Não sei escolher nada. Mano, o pior é que eu tenho dó da Maria, sabia? Da galera que quer causar com ela. Eu acho que ela responde a galera, mas acho que no fundo ela fica reteada. Mano, tipo assim, ela nunca responde. Só que hoje ela também nem respondeu o grosso. Ela só falou pra menina, tipo, meu, não quer tirar? Da hora, não tira. E saiu andando. Só que o engraçado é que se a menina não quiser tirar, gente, é o direito da menina. Tá tudo certo. A menina não queria tirar foto. O problema foi que a menina falou assim, vem cá, Maria, quero tirar com você também. Ah, não. Com você não. E tipo, deu um empurrãozinho. Aí a Maria falou, puxa, não quer tirar, não tira. Aí na hora, todo mundo já saiu. Mas a Maria ainda foi muito assim, porque se fosse eu, eu ia ter que empurrar a pessoa de volta. Mesmo a Maria sendo muito nova, ela é muito madura. Muito madura. Tá ligado? A Maria, ela aguenta muitas coisas. A Maria é muito madura. Vamos terminar o vídeo por aqui. Acompanha o canal. Tem vídeo todo dia, às 6h30, pra você acompanhar o vídeo que a gente comendo todas essas coisas. Tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal, Debbie for Haters, bro. E a gente vai parar de gravar aqui, que o segurança já tá me olhando com uma cara de que ele quer tomar minha câmera, né? Então um beijo, Debbie for Haters. E se inscreve no canal.